O Redmi Note 9T é o primeiro smartphone da série Redmi Note da Xiaomi a ter suporte à rede 5G e eu tenho algumas coisas bem interessantes para comentar sobre ele. Se liga aí que logo após eu venho até a nossa resenha, nossa análise, nossa review. Bora lá! Antes de tudo pessoal, quero falar que caso você queira um Redmi Note 9T, tem links de compra aqui na descrição do vídeo com o melhor preço que a gente encontrar, com a melhor oferta, então se liga aí na primeira linha da descrição para já adquirir o seu caso você goste, caso você concorde aqui com as nossas opiniões. E continuando, vamos falar logo aqui sobre o design. Como vocês podem ver aqui na parte traseira, a gente tem um design bem interessante, bem bonito, segue um degradê, um acabamento traseiro em plástico, né? Conta também com esse módulo circular aqui para guardar as suas três câmeras junto do flash de LED. Novamente o design reforça aqui a série Redmi, que é da Xiaomi, junto aqui do suporte à conexão de rede 5G. Parte frontal, o que a gente vai ter? Praticamente a mesma coisa que a gente vê na série Redmi Note 9 num todo. Então a gente vai ver aqui praticamente o mesmo aproveitamento de tela, quase o mesmo tamanho. Parte lateral direita, temos aqui o botão de volume e aqui ó, é o botão liga e desliga, que também é o botão de leitor de impressão digital, não é na tela, é aqui na lateral. Então a gente tem assim, colocou aqui, já desbloqueia, igualzinho acontece com o Redmi Note 9S, bem da hora. Parte de cima, nós temos um sensor infravermelho, então aqui a gente consegue ter um controle universal, pode ligar o ar-condicionado, pode ligar a televisão, pode ligar praticamente qualquer coisa que tenha controle infravermelho. Você vai copiar e o aplicativo já vem instalado, então bem da hora, você consegue controlar várias coisas com só um celular, sem internet. E aqui na outra parte, na parte de baixo, nós vamos ter o alto-falante, que detalha a estéreo, então você está ouvindo uma música aqui, tampou aqui, não tem problema, ele sai por aqui. USB tipo C, e também nós temos a entrada barra saída P2 para fones de ouvido, junto de um microfone para ligações. Interessante falar, não sei se vou conseguir mostrar, é que o smartphone já vem com película, você pode ver que ele já está bem riscadinho aí, mas ele já vem com uma película aplicada, então isso é da hora. Na parte da frente, ele possui uma tela ponta a ponta, com bordas bem finas, só a inferior sendo um pouquinho mais espessa, mas aí não tem nenhum problema nisso, e um furo para abrigar a sua câmera frontal, aqui no canto superior esquerdo, em cima do horário. Como eu falei, o Note 9T tem a mesma tela do Redmi Note 9 comum, ou seja, nós temos aqui uma tela muito bacana, IPS LCD de 6,53 polegadas, com resolução Full HD+, e taxa de atualização padrão de 60 Hz. Tem gente que prefere 90, tem gente que prefere 120, claro né, 90 é melhor, 120 é melhor ainda, mas aqui a gente tem um smartphone mais básico. A única coisa negativa desse produto é que se você tiver um olhar super atento, dá para ver uma sombra ao redor da tela, uma sombra meio cinza, mas eu vou dizer assim para você, eu não tenho esse olhar super atento assim, não consigo ver. Fora na câmera aqui, eu consigo ver algo aqui na câmera, mas é bem, bem de leve. Eu gosto da tela, tela Full HD+, bacana, top, tela bem grande, consideravelmente boa. Gostei cara, não tenho do que reclamar, claro que seria melhor se fosse 90 Hz, ou melhor ainda, 120, mas como é um smartphone mais básico, um smartphone um pouco mais barato, está justo 60 Hz. Pô, os iPhones, né, 12 Pro, 12 Pro Max, inclusive, tem 60 Hz também, vai reclamar do que, velho? Então esse aqui é o Redmi Note 9T, aparelho de plástico, bem bacana. Foi esse o tempo, inclusive, na minha opinião, que os intermediários tinham acabamento premium, hoje em dia é praticamente tudo de plástico, mas esse plástico aqui eu achei bem bonito, eu acho até que dá uma, como é que eu posso dizer, uma impressão de que eles duram mais, né, que se cair aqui na mesa, não tem problema, porque é de plástico. Tudo aqui, nesse aparelho, na minha opinião, está dentro do normal, considerando, é claro, a faixa de preço e categoria do Redmi Note 9T. Falando nele, vamos lá falar aqui sobre aspectos técnicos desse aparelhinho aqui. A gente vê que ele traz um processador da MediaTek Dimensity 800U, junto de 4 GB de RAM, e opções com 64 e 128 GB de espaço para armazenamento interno. O que esse bicho aqui é capaz? No final das contas, esse é um aparelho que me surpreendeu, porque nos nossos testes aqui, esse processador, o Dimensity 800U, é realmente um processador que é legal, é bacana, não é um processador intermediáriozinho ali, Snapdragon da Qualcomm, que já era bom, é sim um intermediário mais avançado, claro, não é um intermediário avançado, mas ele quase chega lá, então ele é muito à frente do que a gente tinha anteriormente com o Snapdragon. O aparelho aqui, ele não esquentou em nenhum momento, entregou uma performance relativamente muito boa, muito dentro do que eu já esperava. No geral, ele vai lidar com jogos bem bacanas, jogos leves e intermediários numa boa, aplicativos do dia a dia nem se fala também, WhatsApp, Instagram, não trava, os 4 GB de RAM são suficientes. Se fosse 6, daria um pouquinho mais de foco para gerenciar mais aplicativos ao mesmo tempo. E é isso, cara. Claro que dependendo do jogo, claro que dependendo do game, talvez seja melhor reduzir a qualidade gráfica para ganhar um pouco maior de fluidez, um pouco mais performance, mas é aquela parada, cara. Depende muito do jogo, você tem um celular intermediário, por que você vai querer jogar no melhor gráfico aquele melhor jogo? Não faz sentido, você tem que saber onde você está, né, velho? É aquilo lá, querer não é poder, então saiba os limites do seu celular, saiba os limites de um smartphone intermediário. Um smartphone de mil reais não vai ser a mesma coisa de um smartphone de 10 mil reais. Olha esse smartphone aqui, esse smartphone custa 12 mil, velho. Claro, ele também é dobrável e tal, é outra categoria, etc. Mas, pô, você tem que saber onde você está, você tem que saber onde o seu smartphone se encaixa. E aqui nos nossos testes, ele se saiu muito bem. Então é um processador bacana, que vai rodar seus jogos, vai rodar seus aplicativos, e não tem muito do que reclamar, até porque roda aqui a interface da Xiaomi, a MIUI sobre o Android 10, bem legal. Então aqui a gente testou Call of Duty, PUBG, entre outras coisas legais aqui. E vale falar novamente que esse smartphone já tem a vantagem de ter suporte à conexão de rede 5G, que outros modelos da família Redmi Note 9 não tem. Então, Note 9 comum não tem, Note 9 Pro não tem, Note 9S não tem. Então, considere sim a compra do Redmi Note 9T. E por que eu falo isso? Porque esse já é um smartphone para o futuro. O 5G, cada dia que passa, vai ficando mais presente na vida das pessoas. Então, você compra um smartphone agora normal, digamos assim, imagina para você vender daqui um ano e meio, dois anos, quando o 5G já estiver consolidado. Quem vai querer comprar um smartphone que não tem 5G? Ninguém. Então, às vezes, vai ficar com um peso de papel. Perceba agora, você vai comprar, sei lá, um Galaxy S10. A pessoa fala, ó, meu Galaxy S10 aqui top, não sei o quê, estou fazendo um precinho camarada, mas ele só funciona em 3G. Você vai querer? Não vai, porque você quer pegar um smartphone que tem 4G. É a mesma coisa aqui. Quem vai querer um smartphone que é só 4G, sendo que já temos rede 5G? Ah, Matheus, é o maior no interior, 5G não vai chegar aqui, Matheus, é o maior na roça, que não tem nem 4G. Aí, cada caso é um caso. Só estou avisando que é um smartphone já preparado para o futuro e que você deveria pensar nisso, inclusive. Com isso, vamos falar o quê? Sobre as câmeras, pessoal. Câmera aqui, ó, bem bonitinha. Vamos demonstrar a câmera de cima para ficar mais eficaz. Olha a câmera, olha esse módulo. O módulo é realmente muito bonito. Tem aqui, ó, inteligência artificial, etc. A gente vê 3 câmeras aqui, uma macro de 2 megapixels, uma de profundidade também de 2 megapixels, são irrelevantes, e uma principal, né, grande-angular, de 48 megapixels. Bem legal, a gente fala grande-angular, mas é a câmera principal. Obviamente, como eu falei, as de 2 megapixels não dá nem para levar em consideração, só está aqui para falar que é um conjunto triplo de câmera e tal, para deixar um smartphone mais bonito, mas a única que dá para a gente falar mesmo que é uma câmera decente é a principal de 48 megapixels, que traz, sim, fotos realmente boas, me agradam bastante, então está aí alguns resultados para que vocês possam ver. Inclusive, esse aparelho consegue gravar vídeos em 4K, 30 quadros por segundo, e melhor do que eu ficar falando, é vocês darem uma olhadinha no áudio, na imagem, sem edição, sem nada. A Xiaomi tente a deixar você um pouco mais branco, então se liga aí, eu vou pedir para me filmarem aqui 4K, até porque esse vídeo também é 4K. E olha só, pessoal, essa é uma câmera, câmera profissional gravando em 4K. Vamos ver agora um smartphone em 4K, bora lá. Gravando então agora com a câmera do Redmi Note 9T, para que vocês possam ver, 4K, 30 quadros por segundo, como eu falei, não dá também muito para comparar com uma câmera profissional, mas é um 4K. Será que é legal? Será que é bom? Como é que a cor a gente não mexeu em nada, nem no áudio? E também a gente está aqui com um microfone profissional, para mostrar um pouco aqui do nosso equipamento e tudo. Então é isso aí, pessoal, vamos lá voltar para o vídeo. Voltando aqui para o estúdio, vamos falar agora sobre a câmera selfie. Como é que é isso daí, Matheus? Bom, esse aqui é um smartphone que tem a câmera dentro desse furinho aqui, uma câmera de 13 megapixels, que traz sim belas selfies, não são excelentes, não são ótimas, mas são muito boas. Sobre gravação de vídeo frontal, eu acho que nem vale a pena a gente colocar aqui, porque é uma gravação de vídeo Full HD, legalzinha e tal, mas nada demais, nada de destaque. A gente coloca uma imagem aí. Já no quesito bateria, a gente vê um destaque, porque a bateria aqui é de 5.000 mAh. E olha, esse não é um smartphone pesado, mas também não é leve. É um smartphone um tanto quanto gordinho, nada demais. Conta também na caixa, já com um carregador de 18 watts, que carrega entre aspas rápido, vai demorar ali em torno de uma hora, uma hora e dez minutos. E essa bateria de 5.000 mAh é suficiente para um dia e meio, e até dois dias de uso mediano, deve agradar sim a maior parte das pessoas, com toda certeza, até num dia que você usa muito o celular, vai durar um dia. Então, de boa, tranquilo. E é um smartphone que eu gostei, é um smartphone que vai vir aí, que já está vindo, na verdade, com um preço bem interessante, bem bacana, que você pode encontrar aqui no Brasil em até 10 vezes sem juros na Amazon Logic, que a gente indica para vocês, e o link está na descrição do vídeo. Uma coisa a mais, pessoal, a gente vai trazer outros comparativos, até mesmo com a série comum, Redmi Note 9T vs Redmi Note 9. No ano passado, a gente teve o Redmi Note 8 vs Note 8T, era praticamente o mesmo aparelho, não mudava nada, inclusive, eu nem lembro o que mudava. A gente até fez algum vídeo sobre isso, mas eu nem lembro o que mudava, para ser bem sincero, mas nesse a gente teve algumas mudanças significativas, até de design, o outro não tinha nem de design, então era difícil mesmo. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido, tem o unboxing também do Redmi Note 9T aqui no canal, outros vídeos que a gente até pode deixar na descrição, mas para você nunca perder os nossos vídeos, eu convido você agora a se inscrever aqui embaixo, e habilitar o sininho para sempre receber as notificações de vídeos novos, assim você não vai perder nada. Eu sou o Matheus Kayser, me segue também nas redes sociais, tem muita coisa por lá, principalmente no Instagram, estou sempre ali nas redes sociais, todas elas são arroba Matheus Kayser, e agora sim eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e tchau, tchau, fui! E aí